BR-163, bem próximo aqui ao Batalhão do Corpo de Bombeiros, um acidente registrado envolvendo três veículos. A gente tá aqui no local, uma colisão bastante forte, viu? Envolvendo uma caminhonete, um veículo onde o pessoal tava trabalhando. Na verdade, duas caminhonetes, né? Duas caminhonetes acabaram se envolvendo aí nesse acidente. Essa caminhonete e o outro veículo que tá com umas escadas em cima ali, chegaram a bater de frente, lateralmente, né? Estavam em direções opostas, uma colisão muito forte, viu gente? Um veículo bastante danificado ali. E a informação que foi passada aqui é que o condutor de um desses veículos foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, porque, por conta do airbag, né? Com o acionamento do airbag, houve um impacto forte no peito, ficou uma mancha roxa aqui. E por precaução, o pessoal do Corpo de Bombeiros fica bem pertinho, né? Bem pertinho aqui do Corpo de Bombeiros, lá da frente ali. Então chegaram rapidamente e encaminharam essa pessoa. Mais informação que ninguém se feriu gravemente aqui nesse acidente. Agora, a dinâmica, conversei com um motorista que tava envolvido nesse acidente e ele disse que tava aqui na João Pedro Moreira de Carvalho, que tem um acesso à BR, né? Ele disse que viria acessar a BR por aqui e junto havia um caminhão, né? Só o cavalinho também. Quando ele entrou, o cavalinho acabou vindo junto e o rapaz da caminhonete que vinha na frente bateu, encostou lateralmente nesse veículo que tá com umas escadas ali. Aí o veículo acabou sendo desviado, a sua rotatória, né? Foi pra contramão e bateu na caminhonete. Então uma colisão muito forte, envolvendo três veículos, dois realmente com danos materiais de grande monta, pedaços por aqui. A equipe da Rota do Oeste, também os socorristas da BR Vida, que atendem pela nova Rota do Oeste, vieram ao local. Mas o corpo de bombeiros já havia feito o encaminhamento, já que fica tão próximo aqui ao batalhão do corpo de bombeiros. Tá aí, fica essas informações. Agora vai ser feito o trabalho de limpeza aqui da BR e retirada desses veículos.